O que é o Sebrae Minas? O que é o Sebrae Minas? As pessoas que estão aqui nos assistindo, as que estão virtualmente assistindo também, e agradecer à CNI, nessa parceria com o Sebrae Nacional, e que o Sebrae Minas faz parte de toda essa cadeia, desse trabalho em conjunto do Sistema S, e dizer da importância que é esse espaço aqui na COPPE, para que a gente possa trazer e mostrar o que o Brasil está fazendo de diferente também, entender melhor os pontos principais, para que a gente possa entrar nessa discussão com muito mais propriedade. Bom, a proposta de estarmos aqui representando o Sebrae Minas neste evento tão importante, dessas questões ambientais, é, primeiro, buscar conhecimento, entendermos quais são esses caminhos que estamos buscando para a descarbonização, diminuição da emissão do metano no meio ambiente, também os investimentos que são necessários para isso, as propostas que estão ocorrendo nas conversas entre os países, dessa forma macro. Também, a gente está demonstrando, vindo aqui para demonstrar, que é esse painel aqui, a gente já também tivemos conversas com outros parceiros, fizemos outras apresentações, para que a gente demonstre o que o Sebrae Minas está fazendo, como organização, uma organização que tem cerca de 1.200 colaboradores, atua nos 853 municípios do estado de Minas Gerais, e como ele faz também essas atuações com os parceiros, lá na ponta, com os mil e pequenos empresários, mas com os parceiros, nós temos lá em Minas Gerais a FIENG, temos a FAENG, temos a OCEENG, a Federa Minas, a CDL, como parceiro, então, todos os setores, indústria, agro, comércio e serviços e cooperativas também contemplados, e, óbvio, essa parceria com o governo de Minas, e essa parceria também com o Sebrae Nacional, onde a gente faz parte desse sistema e também buscamos ações em conjunto para que todo o Brasil seja coordenado pelo Sebrae Nacional. E o terceiro é o relacionamento. Nós temos a certeza que, participando aqui desse evento mundial, nós vamos buscar relacionamento, vamos buscar novas ideias, ações que já são realizadas em outros países, que a gente pode realizar também em Minas Gerais. O Sebrae tem esse objetivo de trabalhar essa questão da competitividade, desenvolvimento das micro e pequenas empresas, mas de forma sustentável. Então, aqui, nós vamos fazer hoje essas apresentações, os técnicos do Sebrae vão estar apresentando o que nós fazemos em Minas Gerais. É muito bom para que a gente também, vocês conheçam o que acontece em Minas Gerais e também tragam para a gente o que realizam em outros estados do Brasil e até no mundo, em outros países, para que a gente possa aplicar também em um estado de Minas Gerais, que é um estado enorme, territorialmente falando, do tamanho da França, do país França. E isso é muito importante para que a gente possa ter esse apoio empresarial, trabalhar também o desenvolvimento econômico local, gerando riquezas, e também a educação empreendedora, que são os três pilares que nós trabalhamos dentro do nosso propósito. O propósito do Sebrae Minas é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. é o que nós estamos fazendo aqui nesse grande debate aqui da COP28. Então, vou passar a palavra agora para o Aguimar, não é isso? Que vai ser o primeiro a fazer a apresentação. Por favor, Aguimar, obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde, é um prazer estar aqui na COP, desenvolvendo algumas habilidades nossas de parceria e também buscando conhecimento. Temos consciência do nosso papel, de ampliar esse conhecimento para levar para os pequenos negócios. E, sem dúvida, participar desse painel faz parte dessa ampliação de consciência e busca de conhecimento. Nós optamos por trazer para esse painel os nossos highlights sobre o que nós temos feito e que tem gerado impactos positivos para os pequenos negócios e utilizando o nosso relatório de sustentabilidade. O Sebrae Minas publica relatório desde 2015 e fazemos no modelo GRI, que é uma forma também de a gente se comunicar com o mercado e também buscar conhecimento junto às grandes organizações e em um padrão internacional. Então, esse é o nosso relatório de 2022. Aqui, uma mensagem do presidente, que já foi feita aqui. Tivemos o prazer de ouvi-lo ao vivo. E a gente mostra um pouco como é a nossa atuação. Em Minas, esse é o nosso estado, dividido em nove regiões. O Leonardo é o gerente de uma região, que é centro-oeste, sudo-oeste. Depois ele vai falar um pouco mais das ações que acontecem por lá. E atuamos um raio-x dos pequenos negócios em Minas. Temos 3 milhões de pequenos negócios. 99% com a maior do conhecimento são pequenas empresas. 57% de empregos são gerados por esse número. E 41% na massa salarial. Dividido em micro, em meio, pequenos e produtores rurais, essa escala aí embaixo, então, 52% meio, 27% micro e pequenos e 21% produtores rurais. Isso dá a dimensão da nossa responsabilidade, do nosso papel que nós temos a cumprir. Então, para isso, essa estrutura, são nove regiões com 55 sedes, micro-regiões, aliás, nove regionais, 55 micro-regiões. Em cada micro-região tem pelo menos uma pessoa do SEBRAE, não é, Leonardo? E aí, essa é a estrutura que nós temos. Aqui, um pouco do nosso conselho deliberativo. O presidente é também o presidente da CDL-BH e as entidades que compõem o nosso conselho. E aqui, direto ao ponto, nós falamos de desenvolvimento sustentável. Qual é o papel do SEBRAE para isso? A nossa história ficou... Mas o nosso planejamento seguiu uma trajetória onde a gente começou definindo a nossa gestão de stakeholders. A gente buscou a informação de necessidades e expectativas dos stakeholders para a gente entender melhor qual seria o nosso papel e centrar as nossas ações para que a gente pudesse, possa gerar impactos positivos. Então, esse trabalho nos orientou para a gente definir quem são os nossos stakeholders. Fizemos um mapeamento, uma escuta de todos eles e chegamos nesses quatro prioritários. A partir dos quatro prioritários, a gente começou a desenvolver a nossa matriz de materialidade, que foi falada há pouco aqui pelas grandes empresas. Então, a gente segue um modelo de estruturação, de planejamento, onde a gente define os temas materiais e aqueles materiais, aqueles temas que são caros aos nossos stakeholders, inclusive aos nossos clientes. Trabalhamos, então, com esses temas materiais e dividimos, desde o início, naqueles pontos em cinco grupos e um deles, meio ambiente, que é o início da nossa pegada e da estruturação das nossas ações relativas ao meio ambiente. E aqui os nossos compromissos globais. A gente nunca está sozinho, o SEBRAE tem essa característica de sempre trabalhar em parcerias e buscar referências internacionais. Então, somos signatários do Pacto Global, desde 2021. Já publicamos a nossa COE, a nossa correspondência, junto ao Pacto, este ano. Fazemos parte da rede Desafio 2030, que é uma rede mineira de grandes empresas que são referência em sustentabilidade. E essa rede virou o hub ODS em Minas, que é o hub do Pacto. Por meio dessa rede, a gente tem contato, relacionamento com as grandes empresas e, com elas, a gente discute o papel dos pequenos negócios. Somos, em Minas, o representante dos pequenos negócios nessa rede, junto aos debates com as grandes empresas. E, aqui, nossos compromissos, também a gente elencou quais seriam os nossos ODS prioritários. Então, chegamos nesses quatro, que é a erradicação da pobreza, educação de qualidade, trabalho decente, crescimento econômico e indústria, inovação e infraestrutura. Coincidentemente, ou de forma planejada, estrategicamente, o quatro tem a ver com a educação empreendedora, o oito com trabalho decente, de crescimento econômico que tem a ver com o nosso trabalho de territórios, de desenvolvimento de territórios. E o nove, a indústria, inovação, que tem a ver com os negócios, com todos os setores da economia. Aqui, rapidamente, a gente mostra como que a gente consegue ver, pelo trabalho do SEBRAE, que todos eles estão interligados. Apesar de a gente ter quatro prioritários, a gente atua com todos eles. E, aqui, algumas ações que a gente pode demonstrar como isso acontece. Então, no ADS-8, o trabalho decente, crescimento econômico, nós fazemos, temos a nossa abordagem DEL, que é desenvolvimento econômico local, onde a gente atua para desenvolver o município de forma a preservar suas instituições, fortalecer as instituições locais, criar governança local, criar alternativas para o desenvolvimento, crescimento de setores importantes em cada região. Guimar, só para poder exemplificar isso, em territórios onde a gente não tem uma atividade econômica preponderante ou um desenvolvimento econômico apunjante, a gente busca desenvolver um planejamento a partir de oportunidades regionais, buscando identificar oportunidades em grandes cadeias produtivas ou mesmo em atividades paralelas a grandes indústrias na região, para que a gente possa gerar emprego e renda no território. Então, territórios que, muitas vezes, a gente não tem emprego e renda, a gente busca em cadeias produtivas, com encadamento produtivo, a oportunidade de gerar emprego e renda nas cidades. Isso aí, Lau. É importante demonstrar que, fazendo esse trabalho do desenvolvimento econômico local, que tem a ver com o ODS-8, a gente também está atuando no ODS-16 e o ODS-17, que é a questão das parcerias e da governança local. Aqui, ainda, sobre o DEL, como que a gente tem organizado o sistema produtivo local, o Leonardo acabou de falar, e trabalhamos com inserção competitiva por meio de ferramentas como o consórcio municipal e ecossistemas locais de inovação, que são desenvolvidos no próprio município, no próprio território. E, também, paralelo a isso, ou complementarmente a isso, temos o programa Cidade Empreendedora, que é desenvolvido em todo o sistema SEBRAE, onde nós temos dez eixos e um dos eixos é inovação e sustentabilidade. Esses eixos são discutidos pela comunidade local, pela governança, e são inseridos na sua agenda local de desenvolvimento. Então, a sustentabilidade faz parte, junto com a inovação, de um dos eixos que são direcionados as ações para o município, para a agenda local daqueles municípios. Aqui, um projeto interessante que a gente tem atuado, que é o projeto Restaurar. Ele tem foco em bacias hidrográficas, onde ele discute a utilização, a reutilização, e, principalmente, a mitização de conflitos regionais por conta do uso da água. É importante que aqui o SEBRAE estimula a formação de governança local para que a comunidade seja protagonista dos seus próprios planejamentos do seu uso da água. Isso tem mostrado como que a governança local atua e como isso tem gerado resultados eficientes independente de governo, independente de intervenção de governo ou de fiscalização. Esse é um papel, uma contribuição muito importante que o SEBRAE tem dado para os territórios. Atuamos com empreendedorismo feminino, com essa iniciativa do SEBRAE delas, também tem gerado negócios, oportunidades de negócio, inclusão de mulheres no meio do negócio para a gestão de seus próprios negócios. O programa é do campo, é um programa do SEBRAE que já atua há 25 anos, que atua com empresas do agronegócio, onde a gente consegue equacionar a gestão dos pequenos negócios que são fornecedores desses grandes laticínios e isso tem gerado, além de uma gestão mais eficiente, também as questões de impacto socioambiental. No ADS-9, que a gente estrutura, trabalha em indústria e inovação, a gente pode citar aqui os setores onde o SEBRAE tem prioritariamente a atuação junto a esses negócios. Aí, construção civil, junto com a construção, trabalhando a construção civil, a gente também está desenvolvendo e contribuindo para o ADS-11, cidades e comunidades sustentáveis. Quando a gente está atuando com a moda, a gente também contribui para o consumo de produção responsáveis, e isso está inerente ao nosso trabalho. Atuamos com a economia criativa, também o turismo e alimentos e bebidas, além de saúde e bem-estar, que também são prioritários para o nosso trabalho. Essa prioridade vem, inclusive, pelo número de empresas que estão constituindo, que constituem a nossa base de clientes. E outras ações interessantes, o encadeamento produtivo, que o Leonardo citou, onde a gente trabalha também os fornecedores das grandes empresas. Tanto em requisitos de gestão, mas também em requisitos que a gente pode ir acrescentando que têm a ver com a sustentabilidade. Só um exemplo, Guimar, sobre esse projeto, sobre essa linha de atuação, é o projeto de encadeamento produtivo da construção civil, pensando no processo da reciclagem de resíduos da construção civil que nós estamos fazendo. Um dos grandes problemas hoje ambientais do território é a destinação do próprio resíduo da construção civil. Então, nós estamos buscando projetos para que a gente possa fazer a reciclagem desses resíduos e esses resíduos gerarem subprodutos para a reutilização por meio de PPPs nas prefeituras locais. Então, são projetos que são exemplos claros de processos de melhoria e de adequação ambiental dessas empresas e de reutilização econômica desses produtos por meio das prefeituras. Então, a gente está fazendo esse projeto junto às empresas e junto aos governos municipais. E, junto com essa iniciativa, a gente trabalha a mortalidade, evitar a mortalidade dessas empresas que atuam nessas cadeias com encadeamento produtivo, inclusive. Atuamos também com projetos de alta tecnologia que tem a ver também com resíduos, com isso que a construção é um exemplo, e também em comunidades onde tem um baixo dinamismo. O SEBRAE atua em várias comunidades no Estado inteiro. Temos também a iniciativa do desenvolvimento do setor energético, que também em Minas a gente tem, a gente percebe uma evolução muito grande dos negócios, tem um potencial muito grande e a cada dia Minas recebe esse reconhecimento e isso aumenta a nossa responsabilidade de atuarmos com isso. Estamos desenvolvendo várias ações em todo o Estado. Uma delas é a gente faz esse evento Minas Solar que a gente procura sensibilizar a comunidade, os empreendedores para esse negócio. Essa Minas Solar é em todo o Estado. A gente leva encontros regionais para que a gente possa levar para os empreendedores e pessoalmente também, suas famílias, essa questão dessa energia alternativa. E dando um exemplo, eu queria pegar a fala aqui para reforçar a CDLBH, hoje é a maior cliente da CEMIG-SIM, que é uma subsidiária da CEMIG, que fornece energia fotovoltaica com os seus associados. Então, a gente tem mais de um milhão e meio de quilowatts contratados e isso deixa de emitir carbono e isso é muito bom e a gente leva esse entendimento, essa cultura para muita gente. São mais de 700 empreendedores em Belo Horizonte que já utilizam essa energia limpa e ajudam nessa melhoria do meio ambiente. Um outro exemplo disso é que nós articulamos com as cooperativas de créditos locais recursos subsidiados para que a gente possa dar melhor acesso às micro e pequenas empresas a essa tecnologia. É uma forma de fomentar ainda a utilização da tecnologia em micro e pequenas empresas reduzindo custos operacionais. Então, é um ganha-ganha. A empresa reduz custos e para de gerar meio ambiente também. Então, acho que é um processo que a gente está fazendo na cadeia de energia fotovoltaica. São exemplos práticos que a gente consegue sensibilizar os pequenos negócios e dizer para eles vocês são parte disso, vocês são importantes, não é para grande, somente para grande. Isso a gente tem visto aqui o tempo inteiro nas discussões. No ODS 4, de educação de qualidade, o SEBRAE Minas tem uma escola de empreendedorismo que a gente atua há mais de 20 anos e temos também o NERJ, Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, onde a gente leva essa mesma metodologia para adolescentes, jovens carentes, para que eles também possam desenvolver empreendedorismo e atuar como negócio. E na educação empreendedora, Guimarães, a gente tem uma pegada muito forte com a educação ambiental também. Esses jovens, esses adolescentes vão tendo, durante todo esse período do seu aprendizado, do seu entendimento sobre essa cultura empreendedora, também essa cultura dessa proteção ambiental, da necessidade de fazer os trabalhos necessários e nessa formação a gente está ajudando a formar pessoas para terem esses cuidados cada vez maiores. São vários exemplos que a gente já é capaz de identificar dessas pessoas que geram, formam seus negócios, formam suas empresas e atuam no mercado e são reconhecidos, inclusive, com premiações até internacionais. Está aí o Programa Nacional de Educação Empreendedora, que é desenvolvido em todo o Brasil, pelo SEBRAE Nacional, apoiado pelo SEBRAE Nacional. E, no ODS-1, o que a gente relembra aqui também é que são as consequências da nossa atuação. Atuando como a gente tem feito, a gente acredita que a gente está contribuindo para a erradicação da pobreza. E, aqui, alguns exemplos que a gente tem que a nossa atuação, a gente tem consciência que a gente vai contribuir para a erradicação da pobreza por meio do empreendedorismo. Essa é a nossa máxima que a gente tem atuado. Isso está, inclusive, no nosso propósito. Aqui, algumas ações que a gente tem feito no Cidade Empreendedora e a gente pensa muito no desenvolvimento endógeno. Não é o SEBRAE levando o que fazer, mas o SEBRAE discutindo com a comunidade e entendendo as suas características, as suas vocações para a gente desenvolver um bom trabalho. Temos também, nessa linha, o projeto de identidade e origem. Em várias localidades de Minas, a gente procura desenvolver esses nichos de mercado por meio da identidade local que gera recursos, gera produtos que são característicos daquele local. Por exemplo, o café, a cachaça, o queijo e vários outros produtos mineiros, o artesanato, exatamente, e trabalhando de forma que a gente consiga identificá-los como a marca território, a gente consegue trabalhar isso no mercado de forma diferenciada e tem gerado produtividade, lucro, renda e trabalho para as localidades. O Leonardo vai falar disso daqui a pouco também, vai mostrar. E o programa artesanato, que, historicamente, o SEBRAE como um todo, todo o SEBRAE incentivado pelo SEBRAE nacional, nós temos atuado e isso gera inclusão, gera pertencimento, gera ajuda na erradicação da pobreza. Minas é um celeiro... Inclusive, está acontecendo em Belo Horizonte agora, hoje, até o dia 10, a Feira Nacional do Artesanato, Belo Horizonte, Cedia, é a maior feira de artesanato do Brasil. Todos os SEBRAEs do Brasil participam, mandam representantes, mandam empreendedores, disponibilizam empreendedores para estarem lá, para que façam essa movimentação, mostrar os seus trabalhos, fazer vendas, fazer negócios. Então, essa feira acontece em Belo Horizonte agora e, até o dia 10, está lá, com foco no artesanato muito forte, o brasileiro tem isso muito forte. Bem lembrado. E esses são alguns highlights de iniciativas que o SEBRAE faz para promover a sustentabilidade para os pequenos negócios, mas também temos consciência que nós também precisamos fazer. Então, a nossa atuação tanto é para fora, com o nosso público, alvo, mas também para dentro. E aqui nós trouxemos duas delas para a gente falar um pouco do que tem acontecido internamente e vou pedir que a Marilene fale para nós, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Falar do SEBRAE de plurais é uma iniciativa muito bacana do SEBRAE Minas, é um movimento que engloba todos os colaboradores do SEBRAE e também trabalhando com os stakeholders do SEBRAE, clientes e fornecedores, nessa temática da diversidade, equidade e inclusão. É um projeto que tem como premissa conscientizar, informar, orientar e promover a diversidade em todo o SEBRAE Minas e também combater o racismo, a intolerância religiosa e todo tipo de discriminação. Esse grupo de trabalho é formado por colaboradores do SEBRAE, são pessoas que representam essa pluralidade e ele trabalha de forma realmente está alinhada à estratégia do SEBRAE Minas nessa temática e alcançar o propósito. a gente quer com isso também alcançar o propósito da organização, como o próprio presidente já falou, de impulsionar o prendetorismo para transformar vidas. Foram feitas diversas ações desde 2018 com esse grupo de trabalho. Rodaram as regionais do SEBRAE. Hoje nós temos nove regionais do SEBRAE, cinco regionais já foram visitados por esse grupo para trabalhar essa temática, mais de 200 colaboradores já foram capacitados nessa temática. A gente tem trabalhado muito para segurar e promover realmente a diversidade dentro do SEBRAE. Esse ano foi feito no processo seletivo uma primeira vaga afirmativa para pessoas negras. Foi contratada a pessoa no cargo de analista técnico 1 para estar conduzindo também esse projeto dentro do SEBRAE Minas. A gente tem feito também clube do livro com diversas rodadas de conversa trabalhando essa temática, seminários para o público também interno com palestras de sensibilização e de conscientização. Foi feito também dentro desse conceito as oficinas para trabalhar esse tema também. E o SEBRAE continua, vai continuar. É uma temática que a gente tem tido muita conscientização para os colaboradores no sentido de levar essa temática no dia a dia, não só dentro da relação dos colaboradores entre eles, mas do SEBRAE Minas também com todos os seus stakeholders. Bom, é um outro projeto interno muito bacana também, é o GAIA. Esse projeto é um projeto transversal. GAIA significa Gestão e Avaliação dos Impactos Ambientais do SEBRAE Minas. Esse programa é um programa que hoje abrange todas as 75 unidades regionais e todos os pontos de atendimento do SEBRAE Minas. Ele é a nossa resposta aos impactos ambientais das nossas atividades. Ele trabalha muito a questão do consumo, da redução de recursos naturais. A gente trabalha hoje com através de BIAs, a gente faz um acompanhamento praticamente diário de todo o consumo de energia elétrica, água, combustíveis da nossa frota, papéis, impressão, diversos materiais de escritório, faz esse acompanhamento, essa mensuração para que realmente seja essa temática, ela faça parte do dia a dia dos colaboradores na redução desses recursos naturais. Do desmembramento desse programa, a gente criou o Selo Gaia, que é uma iniciativa para sensibilizar ainda mais os colaboradores e reconhecer o trabalho das regionais, de todas as regionais do SEBRAE Minas, na questão do consumo consciente desses recursos. Uma das iniciativas desse programa, o SEBRAE plantou o seu primeiro bosque em 2021, com 800 mudas nativas do Cerrado Mineiro, lá na Serra do Salitre. Com essa ação, a gente permite promover a preservação da biodiversidade, das nascentes, reduzir o carbono, que é da natureza, e também fazer toda a parte de educação ambiental na região. No SEBRAE também, a gente faz a gestão do sistema, o reuso das águas, da água de chuva para molhar os jardins. Na gestão da energia elétrica, nós implantamos na escola do SEBRAE uma usina fotovoltaica que hoje há 100% do consumo de energia da escola já é gerada por essa usina, representando hoje, a gente tem uma expectativa de 70 mil de redução na conta de energia elétrica da escola por ano. nas regionais, 31 agências do SEBRAE aderiram ao sistema SGD, Sistema de Geração Distribuída de Energia. É uma energia de fonte limpa, além de gerar... A gente está com uma expectativa também de diminuir a redução de 8 toneladas de carbono na atmosfera. Implantamos também esse ano um programa de gestão de resíduos sólidos na sede do SEBRAE e na escola. Do desdobramento desse programa, a gente instalou hoje no SEBRAE, na sede do SEBRAE, um ecoponto com biodigestor que vai gerar biofertilizante para ser usado nos jardins e também uma composteira e um minhocário que também vão fornecer adubo para os jardins do SEBRAE. Todas as iniciativas continuam no sentido de educação ambiental. Todos os colaboradores, todos os anos, a gente faz capacitação com os colaboradores também nessa temática. E é isso, Guimar. Ótimo. Então, aqui é um pouco o que vem pela frente, como a gente está se organizando para melhorar a nossa atuação, buscando a sustentabilidade para os pequenos negócios. Então, nós temos um posicionamento do SEBRAE Minas que também sermos referência para os pequenos negócios também nesse tema da sustentabilidade, para que essas empresas, pequenos negócios, nos reconheçam e encontrem no SEBRAE um local para que elas possam desenvolver suas ações e buscar conhecimento e, na prática, desenvolver seus negócios com foco na sustentabilidade. Para isso, nós temos internamente uma agenda que a gente chama de Agenda SEBRAE 2030 e atuamos com esses 12 pontos. O empreendedorismo, que está na nossa natureza, competitividade também, inovação, o desenvolvimento territorial, que nos trouxe e nos ajuda a preparar os ambientes para que esses pequenos negócios se desenvolvam no Estado, a educação empreendedora, que é o nosso, é forte, é um dos nossos negócios internamente, a questão da diversidade, equidade e inclusão, que a Marilene citou aqui, a parte da integridade corporativa, onde todos os sistemas SEBRAE desenvolvem a parte dos largos, uma experiência muito interessante e vem sendo exemplo para outras instituições. Trabalhamos um viés de relacionamento com o cliente, também na agenda da sustentabilidade, relacionamento com fornecedores, a gente acredita que, assim como a gente ajuda as grandes empresas a trabalhar os seus fornecedores, nós temos a obrigação de trabalhar com os nossos, relacionamento com outros stakeholders, também que o SEBRAE precisa de todos eles, somos uma entidade de relacionamento, que a gente precisa de boas parcerias para atuar, a gestão ambiental, interna, continuamos, e, principalmente, a continuidade da implementação de uma cultura da sustentabilidade. a gente precisa entender para atender, entender melhor, reconhecer como a gente pode facilitar a vida dos pequenos negócios de forma mais rápida, tudo o que a gente viu aqui na COP, que a gente precisa ser muito eficiente, mas a gente precisa ter velocidade. É por aí que a gente está caminhando. Estamos estruturando a nossa política de sustentabilidade e os nossos compromissos pela sustentabilidade, colocar isso na nossa declaração, para que a gente ganhe força para esse posicionamento que a gente está se colocando. Então, aqui é o QR Code, quem se interessar, a gente também pode buscar mais informações, está na internet, o nosso relatório de sustentabilidade. E aí eu queria passar para o Leonardo para ele mostrar dois vídeos bem rápidos, onde ilustra um pouco do que a gente falou aqui. Eu queria, na verdade, passar os dois vídeos, porque eles são um exemplo da materialização do nosso trabalho. E essa materialização vem ao encontro do processo também de envolver os nossos produtores, os nossos clientes, nessa cultura da sustentabilidade. Então, no projeto da ecocafeicultura da Canastra, a gente tem mais de 100 produtores envolvidos nesse projeto de buscar a prática do cafeicultor à cultura da ecologia. Então, vamos passar o vídeo, que aí a gente vai materializar um pouco esse processo. O que é isso? o que é isso? o que é isso? Só lembrando que a ecocafeicultura é um processo de manuseio, esse manuseio da produção, inserindo uma prática de inserir insetos com biocontrole, sem agrotóxico, tentando preservar toda a ecologia local. Nós temos um outro exemplo também, que é o café do sudoeste, que é uma nova prática de sustentabilidade também. esse é um outro vídeo que tem tudo a ver com essa parceria ganha-ganha. que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O Sudoeste utiliza novas práticas também sustentáveis, não biológicas, obviamente, mas ela também é uma prática sustentável para poder proteger os mananciais de água do território, para cultivar essa água, termos água perenemente no território, para ter perenização da produção agrícola daquele território. Então, é isso, pessoal. O café é muito interessante a gente mostrar, não é, Leonardo? Porque o café é o segundo produto mais exportado por Minas Gerais, só peste para mineração. E nós temos um carinho muito especial, inclusive o café foi certificado, teve uma fazenda de café de Minas Gerais, foi a primeira certificação que recebeu do café regenerativo no mundo. Então, Minas Gerais também possui a primeira cooperativa de café também, que recebeu o selo de café regenerativo. Então, nós estamos avançando muito, não só na produção mais adequada, mas também nessa proteção, nessa questão da sustentabilidade, e buscando novas soluções. Inclusive, vimos aqui na própria COP, nós vimos uma empresa de Minas Gerais, uma parceira nossa, em parceria com a Universidade Federal de São João do Rei, que está produzindo algas em Santa Catarina, para justamente tratar essa questão da agricultura regenerativa, que realmente impacta e faz essa questão daquele ambiente ali ser cada vez produtivo, ser rentável, sustentar as famílias, mas ser bem mais cuidado, podendo, por muito bom tempo, ter essa condição melhor. Então, é isso. Agradecer, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, agradecer mais uma vez a CNI, agradecer o SEBRAE Nacional, dizer que nós fazemos parte desse Sistema S, e que todos nós, nós estamos vendo todos os dias aqui, a indústria, o comércio, os serviços, o agro, as cooperativas, todos nós fazendo esse grande esforço para unirmos as forças com todo mundo, para que a gente possa melhorar esse ambiente. E nós, do SEBRAE Minas, nós aqui, eu representando o Conselho Deliberativo, e os técnicos do SEBRAE Minas aqui presentes, representando mais de 800 pessoas que são profissionais do SEBRAE Minas, que atuam também muito forte, mostrando esse trabalho interno, essa cultura interna da sustentabilidade, porque, no trato do dia a dia, esses nossos profissionais têm que levar essa cultura também para os empreendedores, principalmente os pequenos empreendedores. Então, muito obrigado. Estamos à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado.